O ministro da Economia francês, Pierre Moscovici, tentou calar as vozes mais alarmistas ao afirmar numa entrevista concedida ao Le Journal du Dimanche que o crescimento económico francês não deverá conhecer quaisquer recusa em 2013 e que o Executivo de Paris não tem a mínima intenção de rever as previsões para o próximo ano. A economia francesa registrou nova contração entre abril e junho e segunda em dois trimestres consecutivos.